Fica falando, aprontando o alojamento. Vai, porra, vai! Não vai ter o cuzão. Esse é o cu da Débora. Dá uma revoladinha. Presta a cortina, a cortina. A outra volta nessa poia. Aê! A Débora vai dar um salto. Tá muito claro, porra, isso aí. Vai do outro lado então, dor. Dor, fecha as pernas. O alongamento, alonga. Calma, calma. Batei a cabeça. Batei a cabeça. Vai do outro lado. Calma, calma. Toni, filma. Vai, vamos lá. Vem, 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 vem. Ela morreu. Ela morreu, meu avogado. Ela morreu, meu avogado. Vem aqui a cabeça. Tu não visse até o buraco ainda ali, cara. Tu não visse até o buraco ainda ali. Tu não visse até o buraco ainda. Tchau. Tchau.